É hora de falar para quem ama os seus pets, que é o melhor para eles. Vocês já conhecem a Oropets? Pois é a Oropets que cuida dos meus amados filhos de quatro patas. A Oropets é um espaço de estética relativamente novo aqui em Porto Alegre, na Anitta Garibaldi, número 1007, esquina com a Pedro Chaves Barcelos. E é um espaço que cuida da saúde, do bem-estar, da estética dos nossos pets. A gente sabe que tudo começa na hora do banho. Na hora do banho podem ser detectadas muitas doenças, algumas anormalidades que a gente vê nos pets. E o banho da Oropets é assim, ele é feito com todo carinho, com todo cuidado, para trazer sempre o melhor para eles. Gente, vocês não têm noção do que dura esse banho da Oropets. É uma coisa impressionante. Eu comecei a levar os meus pets há pouco tempo lá. E eu confesso para vocês que eu faço como eu fiz com a Júlia e como eu acho que as mães devem fazer com seus filhos quando vão colocar num maternal, numa escolinha. Eu visitei antes algumas pets para ver qual que atendia mais as minhas necessidades. E a Oropets, lá eu sinto que os meus pequenininhos são recebidos de uma forma muito personalizada, com muito carinho. Eles ficam muito tranquilos que isso é fundamental. E eu tenho a certeza de que estão sendo usados os melhores produtos neles. Bom, para vocês terem uma ideia, eu fiquei sabendo hoje, pela Cintia, a proprietária, que quando ela disse assim, a Nala está na hora do teu banho. A Nala já foi direto e entrou sozinha na banheira. Não preciso dizer mais nada. A Oropets fica na Anitta Garibaldi, número 1007 e ela abre de terça a sábado. Então, não espere para conhecer a Oropets, porque eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar tanto quanto eu.